Realce Alô amigos, eu sou o Fran Carlos e com muito orgulho e emoção de estreia vou apresentar para vocês o programa Portugal Acontece Toda Semana aqui na TV Aberta. Esse programa que é dedicado à comunidade luso-brasileira. Quero mandar um grande abraço às associações portuguesas e aos parceiros que sem os quais não seria possível a estreia desse programa, que é o senhor José Manuel da Lusitana Joias, seu Zé Dalelis Trattori ali da Alameda Campinas, seu Domingos Pantaleão dos Leite GG e o seu Chico lá da Condessa Brasileira Pastelaria ali da Freguesia do Ó. Um grande abraço a esses parceiros e para dar início ao nosso primeiro programa, vamos apresentar a festa da ceia de Natal da Casa de Portugal, a tradicional festa da ceia de Natal da Casa de Portugal. Vamos ver. Matereza aqui, Júlio. Oi, Fran Carlos, tudo bem? Portugal, nesse momento, em um momento extremamente importante. E aqui na Casa de Portugal a gente sente esse momento. Tenho certeza que você fará uma grande cobertura, nossa TV aberta, para que sem dúvida nenhuma as coisas de Portugal possam ser colocadas em seus divinos lugares. As armas, as armas, como Portugal diz no seu hino, para buscar o resultado que Portugal merece e precisa. O senhor está gostando dessa noite, a noite ceia de Natal da Casa de Portugal, a tradicional noitada? Maravilhosa, maravilhosa noite ceia de Natal. Temos aqui a oportunidade, vários amigos, todos juntos, participando de um momento maravilhoso. E tenho certeza que nesse momento da ceia, nós podemos nos lembrar de Cristo e com Ele, buscar paz e amor para 2014. Quer dar as boas-vindas a todos aqui. Esse programa maravilhoso de Portugal acontece. Fran Carlos, né? Então, é um programa que todo mundo vai gostar, tenho certeza. E hoje, nessa festa maravilhosa aí, encerrando o ano de 2013, esses amigos que estão todos aqui presentes na Casa de Portugal, quero desejar, aproveitando a oportunidade, desejar um Feliz Natal a todos e um ano novo cheio de esperança e felicidade para vocês. E o bom para o programa também. Gostaria aqui hoje, de dar as boas-vindas ao Fran Carlos, com o novo programa Portugal Acontece. Profissional experiente, competente. Me lembro muito bem de todo o trabalho fantástico que ele fez com o saudoso Fernando Lopes, por um período, se não me falo a memória, de quatro ou cinco anos. E tenho certeza que este programa, que ele está tentando fazer no canal aberto, canal 9, tenho certeza que será de absoluto sucesso, porque a comunidade portuguesa, a comunidade luso-brasileira, ela sente falta deste programa. Ficou um vazio muito grande, que eu tenho certeza que o Fran Carlos poderá trazer para nós, neste programa, voltando a recordar o nosso Portugal. Fran Carlos, boas-vindas, boa sorte. Nosso último evento de 2013, vai ser uma festa bonita. Estão de parabéns os que vieram, e vieram muitos. Gente importante, muitos presentes, entidades, vereadores, deputados. E vai ser uma festa fabulosa. Muito obrigado. Eu quero que os portugueses frequentem as entidades portuguesas, Casa de Portugal e outras, que se unam. Nada de risa, nada de ciumeira, que se unam. Muito boa noite. É uma honra estar aqui, dar uma pequena entrevista para o programa Portugal Acontece. Meu nome é Fernando Ramalho, e eu, no momento, estou presidente da Provedoria da Comunidade Portuguesa. É uma entidade sustentada por todas as associações luso-brasileiras. Aproveito para desejar um Feliz Natal para todos os beneméritos da nossa Provedoria e a toda a comunidade luso-brasileira que estamos sempre juntos. Portanto, meus amigos, amigos do Portugal Acontece, eu quero parabenizar a inauguração desse programa através do meu querido amigo Fran. Fran que já tem, claro, uma bagagem, começou com o Fernando Lopes, trabalhou também com outros amigos da comunicação social luso-brasileira. Então, sempre é uma alegria ter mais um amigo que vem para o somar com a gente e, ao mesmo tempo, divulgar as nossas coisas, os nossos costumes e as nossas tradições. Eu quero parabenizá-lo, viu, Fran, pelo lançamento do seu programa e a todos os amigos que estamos vendo. Pode contar sempre com a gente. Um forte abraço, sucesso e até sempre. Eu quero saudar, primeiramente, esse novo programa Portugal Acontece, do Fran Carlos, que nós já conhecíamos aqui na nossa casa e é uma figura muito importante, muito interessante, que faz um trabalho de comunicação e que nós esperamos que ele seja incentivado pelos nossos patrícios, pelos membros da comunidade em geral. Nós precisamos de programas e canais que nos divulguem e que fortaleçam a nossa comunidade, os seus valores históricos e culturais. Por favor, doutor Toninho Almeida, mais uma festa aqui na Casa de Portugal, lotada, a tradicional ceia de Natal. Feliz por mais uma noite, presidente. Com certeza, a ceia da Casa de Portugal já é uma tradição, é uma noite especial e, lógico, a comunidade toda reunida é sempre motivo de muita alegria e de muita emoção, porque não dizeram. O Senhor, Deus te amou, e, por favor, Senhor, nãokatia, xin vos, amém. A Câmara, Jesus, nosso Ben, ahim, ahim, oh, Jesus, Jesus, Amém Eu tenho muito prazer em estar aqui com o Fran hoje Porque ele já trabalha conosco há muitos anos Vai começar uma nova etapa da vida dele agora Com um programa novo Portugal acontece Nós desejamos muitas, muitas felicidades para ele Nessa nova trajetória Porque ele merece Gosta das coisas de Portugal Sempre prestigiou as associações portuguesas Principalmente aqui na Casa de Portugal de São Paulo Estamos muito felizes Porque a ceia de Natal da Casa de Portugal É um evento tradicional E acontece já há 70 anos Desde a fundação da mesma E sempre com esse sucesso Recebemos sempre todos os associados Os convidados com muito prazer Sejam todos bem vindos Olha, tive uma boa O meu nome é Tereza Morgado Tive uma grande notícia Que vai ter mais um novo programa Português É sempre bom E eu que Tudo aconteça de bom pra esse programa Que é o que a gente precisa na nossa comunidade Sempre a nossa cultura E vamos poder rever Tudo aquilo que a gente via sempre Parabéns pra você E espero que você tenha muita sorte Fran Carlos Obrigada e pode contar Aquilo que a gente poder ajudar Estamos aqui pra isso Tá bem? Obrigada Um grande abraço a você Que nos vê na TV aberta Desde já Uma passagem de ano Extremamente especial E que o ano que está chegando Traga sempre excelentes notícias Não é? Quero dar boas-vindas ao Fran Carlos Ao Portugal Acontece A todos que nesse espaço Nesse instante Se vem E vem as coisas de Portugal Do Brasil E de todos nós que somos irmãos Isso é que vale Já que falamos a mesma língua E o entendimento é Quem que todos Ou quando todos se comunicam Não há motivo melhor Pra que possamos comemorar Mais um espaço Ou a continuidade de um espaço Repito A você Fran Carlos Aos amigos da TV aberta Em Portugal acontece Porque acontece mesmo E é por isso que hoje Estamos na Casa de Portugal Nesta ceia de Natal Extremamente especial Rimou hein? Felicidade a todos Querido Fran Carlos Um beijo pra você E pra todo o pessoal aí da TV aberta Sucesso esse programa Viu? Falando sobre Portugal Claro né? Já é um sucesso Porque Portugal Mora no coração De todos nós brasileiros No meu em especial Porque além De eu ser Neto de portugueses Né? Ser lobo Né? Esse lobo Vem lá de Portugal Veio com Cabral E além disso Eu tive uma casa portuguesa Maravilhosa Aqui o Primavera em Portugal Aqui em São Paulo E eu curtia Era um momento assim Foi um momento mágico Da minha vida Hoje quando eu entrei Aqui na Casa de Portugal Que eu vi aí Esse coral Cantando As músicas portuguesas Me deu aquela saudade Danada Eu nunca mais tinha ouvido Música portuguesa Porque eu tava muito tristinho Com a história da minha casa Ter acabado E tal Mas foi muito bom Hoje chegar aqui Ouvindo esse coral Viu? E tô feliz De saber que você tem Esse programa agora Maravilhoso Cantando Cantando e contando As coisas de Portugal Parabéns Sucesso pra vocês E a TV aberta Tá sempre Aberta realmente Pras inovações Pras coisas boas Como a televisão Tá meio esquisita Vira e mexe A gente tá voltando Lá pra TV aberta Pra ver o que tem De bom por lá Viu? Bacana mesmo Um grande beijo E você sabe Que eu sou seu fã Que torço por você Sempre, sempre, sempre Viu? Beijos Dignidade Já Olá Francis Boa noite Mais uma vez Mais uma ceia Na casa de Portugal Estamos aqui felizes Com a ausência do Vitorino Claro Mas tá sempre aqui Pertinho do coração Tá em Portugal Com certeza Estamos aqui Mais uma vez Mais um ano E aproveito A oportunidade Pra desejar a todos Um feliz Natal E um ano novo De 2014 Abençoado Pra todos Gente Olha só Quem tá vindo Pra Colônia Portuguesa Um programa maravilhoso Portugal Acontece Do nosso amigo Fran Carlos Um grande amigo Do tempo Do Fernando Lopes Olha gente É um programa Dedicado a todas As comunidades portuguesas E também é um programa Dedicado ao folclore Portugal Acontece Olha Fran Parabéns Seja muito bem-vindo Aqui a família TV aberta Um abraço Aqui do programa Os imigrantes Oh Malhão Triste e malhão Oh Malhão Triste e malhão Oh Malhão Triste e doitado Oh Malhão Triste e doitado Por causa de ti Malhão Vivo triste Apoio cultural Lusitana Joias O melhor da joalheria portuguesa Rua Araritaguaba Número 1167 Vila Maria São Paulo Telefone 2967 0199 E 2967 1710 Visite nosso site Lusitana Joias .com Lelis Lelis Trattoria O melhor da cozinha italiana Alameda Campinas Número 1615 Jardim Paulista São Paulo Telefone 3885 2698 E 3885 7461 Visite nosso site leliscampinas.com.br Leliscampinas.com.br Leite GG Longa Vida GG Pantalate E derivados Sua família Merece o melhor Avenida Framingo Número 102 Vila Curuçá São Miguel Paulista São Paulo Telefone 6135 6733 E 6135 6726 Em Pardinho 014 Telefone 3886 1196 Leite GG Pastelaria Condessa Brasileira Trabalhamos com dezenas de variedades de mini salgados doces e bolos para a sua festa Visite nosso site condessabrasileira.com.br Rua Bonifácio Cubas 226 São Paulo Telefone 3931 7502 E 3932 8403 E dando continuidade ao programa Portugal Acontece Vamos exibir a festa lá da Associação dos Poveiros que foi um sucesso total também Vamos ver Vamos ver Vamos ver do Disney Vamos ver com a festa Obrigado. Um dia festivo hoje na comunidade de Pova do Varzim, que estamos realmente estreando o programa Portugal Acontece, um programa voltado às comunidades portuguesas, temos certeza que esse programa vai ser um sucesso, um sucesso para que realmente possamos relembrar os costumes portugueses trazidos pelos nossos adescendentes, da área da gastronomia, na área da cultura, na área da dança, na área da gastronomia, realmente é uma coisa que vem realmente para ficar. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar e desejar toda a sorte e contar com a gente, contar com a comunidade portuguesa para que esse programa seja um sucesso, como foi o sucesso de outros. Parabéns a toda a comunidade luso-brasileira. Olá, boa tarde. Estamos aqui na Casa dos Poveiros, acompanhando mais uma festa, uma grandiosa festa. Queremos dar boas-vindas ao programa novo Portugal Acontece, o Fran Carlos, que está dirigindo. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade de novo. Tomara que tenha muito sucesso para você, bastante, bastante sucesso mesmo é o que a gente deseja em nome da Lusitana Joias. Estamos aqui com o Fran Carlos, no Portugal Acontece. Queremos desejar a todos um bom Natal, um bom ano, bastante saúde, bastante paz. A comunidade de Berenice espera você lá, nos nossos eventos. Quero contar com você em todos os nossos e de todas as comunidades. Que você tenha um bom começo, continue sendo muito bom amigo de todos, tá? Parabéns aqui para os poveiros, por essa brilhante festa. E a você que está começando um trabalho, desejando boa sorte. E esperamos você lá na nossa comunidade também. Quando você puder divulgar, nós te agradecemos. E ficamos muito contentes que o teu trabalho tenha muitos frutos. E agradeço a todos que estiverem ouvindo essa mensagem. Desejando um feliz Natal e um próspero ano novo para todo mundo. Obrigado. Nós estamos aqui na Associação dos Poveiros, sendo firmados por o Gino Juan Carlos. E estou aqui junto com o presidente do Raíço dos Poveiros, do Raíço dos Poveiros, sou o Manoel Malheiro, onde eu peço que lhe dê uma palavrinha sobre a festa de ontem. Olha, é a primeira vez que eu falo uma Câmara. Para mim é muito difícil isso aí. Mas eu agradeço a todos os que vieram aqui, que colaboraram com o nosso rancho. Eu agradeço de todo o coração e desejo a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Com muita saúde, paz e amor. Quero te dar um feliz Natal para toda a comunidade portuguesa e para aqueles que trouxeram para a portuguesa. Muito obrigado. Aê, Dona Maria Fernanda, com as castanhas, as famosas castanhas aqui nos Poveiros. Fala um pouquinho da tradição das castanhas. Para falar da mão da pobrezinha sada, chega. Obrigado, Dona Fernanda. Aqui está as castanhas, uma delícia essa iguaria. Tradição de Portugal. Coisa linda. Festa no programa. Portugal acontece com o Fran Carlos. Fala um pouquinho da tradição das castanhas, uma delícia essa iguaria. Fala um pouquinho da tradição das castanhas, uma delícia essa iguaria. O que é que está o Zé Dalleles, o Zé Afonso e o Cancelo Pereira. O que vai fazer, Fala? O que vai fazer, Fala? Onde vai poder, gente? Aê! O Zé Dalleles é o famoso, ele ajuda, quietinho, quietinho, quietinho. Está sempre nos bastidores, sempre colaborando com todos. Obrigado. José Afonso Pellizela Pereira e as famílias era deles queria agradecer também ao patrocinador também da Zegueira da Transacionamentos ae 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 e Amém. 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 E chegamos ao final do primeiro programa Portugal Acontece aqui na TV Aberta. É com muito orgulho e satisfação que vou dar continuidade a esse trabalho, mostrando as associações, a cultura portuguesa. Conto com a sua colaboração. Um grande abraço e até semana que vem. Música Vamos ao velho traçado, a maio em malhão e cantamos.